O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em Lucas, capítulo 16, versículo 1 a 8, Jesus novamente instruindo os seus discípulos. O homem rico tinha um administrador que foi acusado de desbanjar os seus bens. Ele o chamou e ameaçou despedir da função de administrador. O administrador, então, começou a refletir. O senhor vai me tirar a admiração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Então, chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e começou a negociar as dívidas. Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, sem barris de óleo. O administrador diz, e pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Ao outro, quanto deves? Sem medidas de trigo. Escreve aí 80. O evangelho é a narrativa sobre as artimanhas de um administrador infiel, mas previdente e astuto. O senhor não elogia a desonestidade, mas a astúcia e a sagacidade daquele administrador. Jesus conclui que, de fato, os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Aqui podemos nos perguntar, por que os filhos da luz são tão tímidos em usar de sua inteligência, de seus talentos e capacidades, favorecendo o crescimento do bem e da verdade? Se os filhos da luz usarem seus talentos com intrepidez e diligência, o mal seria cada vez mais derrotado e sufocado. Que em nossos trabalhos pessoais, tarefas pastorais, apostólicos e missionários, façamos bom uso, diligente e intrépido, sem timidez, das luzes e dons que Deus nos concedeu em favor dos negócios do reino. Rezemos pelos que sofrem, pelos doentes, pelos que necessitam do nosso tempo, da nossa administração, do nosso jeito simples e humilde de acolher os sofredores. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos, concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda paz, força, estímulo, alegria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.